Então vocês fazem a nomeação, os patenteamentos, não chamam o general, foge a tempo. Ô Cristo, essa falta de respeito vocês vão falar. Depois de lá por cima, juízes que são conmemorados ou patenteados, vêm comemorando o restaurante. No nosso tempo de restaurante era assim. Você é o Cristo que me fala, nós comemorávamos assim. Você está me fazendo vergonhado, pá? Esse Cristo aqui, um grande amigo que lhe conheci em cabina nos anos 70. O pai era meu amigo assim. Porque eu na altura fui combater lá em cabina na batalha do Antô, é onde conheci o pai dele. Agora, vocês patentearam todos os miúdos, todos os majores, não é? Vocês são esmagados. Todos patentearam todo mundo. No nosso tempo... Não é um pobre militar que pode ter tempo moderno. Militar que come bem, depois já faz depressão, pós-prato. Como é? O militar vai comer bem. No nosso tempo, o sofrimento que passamos, é verdade mesmo, colega, é verdade isso. Como é? Naquele tempo, eu já fui juiz também do tribunal militar. Muito bem. Bem, bem. Vocês são miúdos, vocês não vão lembrar, mas o Cristo vai lembrar. Lembra em 76, quando julgamos os mercenários? Eu gostava, eu não me misto de lá. Meu puro, o procurador popular era Manoel Rui Monteiro. Camarado Agostinho, nem até que me mandou, chamou-me um fãs, até que você é o meu único que sabe ler de lei. Epa, procura uma maneira de poliniciar. O aquele mercenário, cara, quem bateu o martelo com ele, caiu só eu. Só que hoje agora o Cristo está aqui, eu até ouvi a Cristo, eu não sabia que era você. Eu conheci o texto a 5 milhão do ligueiro, pás. Epa, só que não é. Esse é ele, esse é o telefone do Luís, pás. Reino de Calpa. Esse aqui manda café em casa. Senhora, mas não começam mais a vir comemorar aqui, assim, com as tropas, pá. Fica feio, né, pro goleiro. Pô, minha colega, vocês estão aí, assim, estão nas pontas. Nunca vi na reunião, desde lá, epa, só que menino pessoal, epa, aqueles dois estão nas pontas, vamos já. Agora, eu estava passando, disseram, não, epa, eu vi um monte de militares aí fora. Eu pergunto, o que é que se passa? Não, o chefe aí tem comemoração, porque tem só... As pessoas que foram, é, patenteados hoje, não sei o que, olha, todos eles, aqui, olha. Ó, essa é uma xixi. Está tudo aqui aí no marco. Está se fingindo acordado, não é? Ah, maladrinho. Eu sei que tem aqui. A Nauza Taulo. 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 Do Dele, aliás, o seu, o Dele, ela foi meu viúdo na polícia. E hoje também é o nosso dia, dia das Fá. Na altura, nós transitamos, o próprio João Lourenço, que tudo era coronel, eu já era tenente-coronel. Depois é quando o transito, já vamos fazer uma transição, passa para a brigadeira, ele avança, vai para a generária. O Cristo, passou. Não, mas, Gico, da próxima vez, não venha mais comemorar no restaurante. Militar não pode viver bem. E, por isso, depois era o único de Gico, o Azi aí, que não tem motor da rádio para pegar e dar manivela. Olha, tá vendo o Cristo, sabe o rei da manivela? Mão dele até tá assim. Gico, o Azi, virgem, avião, zile. Vocês, para comemorar esse avô, para ter de alento, nem no restaurante, eles passaram requisição, vão no armazém, levantar saco, arroz, caixa, deixo isso, salpicha, vão em casa. No nosso tempo, comemoração assim, era numa mochura. Sim, comemorar numa mochura, na praça, aí, nos trabalhamos. Vê lá, porque nós temos que comemorar. Agora, estão vindo no restaurante, estão com o meu bife militar, com o meu bife. Vocês estão em ver a patente, sinceramente. Mas, pronto, eu vim só para vos dar os parabéns, não é, ouvir que vocês estão aqui. Opa, só que o prazo vai ficar feio, o cabelo está com o braço. Tem que evitar, tem que super-black ligar, assim. Sim, pode mandar mensagem, vou te dar a fonte do super-black. Sim, vai, xarô, militar pode ficar assim. Colegas, como é? Desse lado aí, está tudo seguro. Se está só para mim, vai estar controlado. Estão a vender vinho, o vinho estrela está onde? Tinha que ser um vinho estrela. O bom vinho do militar é vinho estrela. Olha aquele vinho do nosso tempo, o morteiro. Esses não conhecem, o morteiro não conhece. Vocês militares não sabem o vinho morteiro, não é? É um vinho que vinha do Brasil, é assim. Aquele era metendo uma barraba de cinco litros para dissolver, aquele, a companhia matava. Aí ele sabe, o morteiro, o sumo, o kisu, com aquele antigo ministro do Comércio, que até ele deu o nome de Toninho Kisu. Esse senhor não sabe. Está vendo isso, o morteiro, o todo está maneiro. Essa piada é só para ele. Vocês peram a piada do vosso tempo. Vamos falar da beleza, pacífico, o nome é que poderia. Está vendo o tempo deles e viram vocês no livro. Não vou dar intervalo, está vendo? Agrada aqui, desagrada ali, desagrada ali, agrada aqui. Éramos assim. Bom, então, amigo, está aqui. Eu vim sobendo para me dar os parabéns, os senhores, todos vocês que subiram da patente. Que Deus os abençoe. Que essa patente no ombro não é manga. É responsabilidade. Vocês estão, se é o seu exército, tem a reserva moral do país, vocês estão acima da reserva moral. A vossa responsabilidade é muito grande. Além de cuidar daqueles que defendem a soberania nacional, vocês têm que cuidar da lei. Ouviram? Agora, não é pegar a lei, levar a casa dos maridos, o marido vai apanhar o gatuno, aquele quando ele vai aparecer em troca. Não façam isso. Não façam isso. Já me ajudaram, já me falaram melhor. Eu só estava me dando bom conselho. As meninas, principalmente, vocês. Os gravagens, sei que vocês se dão sempre um jeito. Pega no momento, esqueçam que são os juízes que vão conquistar. Mas as meninas, não. Porque a mulher, mesmo sem cargo de juíza, ela sempre é juíza em casa. Vocês esquecem, você é juiz. Toda a tua técnica, aprendeste na escola com uma mulher que não estudou. Virei, ela atrapanha numa rápida. Você é militar e mulher que está te chegando em casa perto e falaram por aqui. Fala só hoje, é aceitado a falar. Entrega chuchu aí. Se não for, se não for. O que tanto é militar e tem que negar até a morte. Ela está te vendo cara numa pequena. Cristo é você. Você diz, não sou eu. O que o neto está viajando, eu estou te ver. Filho, estou a defender o país desse inimigo. Filho, estou a defender o país desse inimigo. Vamos lá, se não���arte, estamos juntos. Então, fiquem bem, que Deus abençoe. Militar não pode falar que Deus abençoe, não é? Mas também o militar é o fim de Deus. Sim, sobo, mas o militar não pode ser muito amante da Bíblia. Porque há cá de um lado, a Bíblia é um sobate. Se ele for ficar sem sabão, ele vai apagar isso. Militar, respeite a lei de Deus, não tem a lei da natureza, mas a missão não é cumprir a lei do homem. Tumco nos gatos. Tamo junto. Olha, eu sou de fora. Cristo, a Mel Chaves traz um garoto, uns carros bonitos aí fora. Xangano, Uniquim, Uniquem. Tem um até que anda sozinho. Se é assim na tua idade, que me esquece muito. Mas eu não sei com o carro que, com a chave sozinha, o carro vai ter contigo. Agora, claro, você vai ver, pronto, 10 carros que tem de ligar com a chave. Pode fazer lembrar nossos tempos do jifuás e não sei o que mais. Pronto, tamo junto. Que Deus abençoe a todos, mas da próxima vez, pelo menos, quem é a dona do restaurante? É a Karina, não é? Nunca mais comenta o erro de trazer esses vossos bifos, batanistas e companhia. Militar é arroz com feijão, que o feijão não cozeu bem. Obrigado. 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 Obrigado.